Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei adição e subtração de frações. Ao final deste vídeo aqui, se você quiser praticar um pouco mais, você pode conferir o meu vídeo sobre adição e subtração de frações que eu publiquei no meu perfil no Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com milhões de estudantes. Vamos lá! Vamos começar realizando aqui essa adição de frações, 3 quartos mais 2 quintos. Como os termos dessas frações são números pequenos, eu vou utilizar a técnica rápida. Eu vou colocar aqui um traço grande de fração e eu vou realizar algumas multiplicações. Acompanhe! 4 vezes 5 é igual a 20, eu escrevo bem aqui. Agora, em seguida, 3 vezes 5 é igual a 15, eu escrevo bem aqui. Estamos realizando uma adição de frações, então aqui está o sinal de mais. Agora, veja que 4 vezes 2 é igual a 8, é o que eu escrevo aqui em seguida. Muito bem! Já estamos quase terminando. Bom, o denominador é 20, eu apenas repito. E agora, 15 mais 8 é igual a 23. E acabou! 3 quartos mais 2 quintos é igual a 23 vinteavos. Beleza? Essa técnica pode ser utilizada em todos os casos, ok? Também para fazer subtração de frações. Acompanhe aqui, os termos são pequenos, eu vou utilizar a técnica rápida. Coloco um traço grande de fração e vou realizar as mesmas multiplicações. 4 vezes 7 é igual a 28, eu escrevo bem aqui. Agora, em seguida, eu tenho 3 vezes 7, cujo resultado é 21. Anoto aqui. Estamos agora fazendo uma subtração de frações, coloco o sinal de menos. Em seguida, 4 vezes 1 é igual a 4, eu escrevo aqui. Ótimo! Estamos quase terminando. Coloco aqui o traço de fração. O denominador que é 28, eu apenas repito. Agora, veja aqui. 21 menos 4, quanto que é? É 17. Então, o nosso resultado é 17 vinte e oito avos. Beleza? Você pode utilizar essa técnica rápida em todos os casos. Perceba que essa técnica se baseia em frações equivalentes. Veja que aqui, tanto o 3 como o 4, ambos foram multiplicados por 5. Isso significa que 3 quartos é uma fração equivalente a 15 vinte avos. Veja que tanto o 2 como o 5 foram multiplicados por 4. Isso significa que 2 quintos é uma fração equivalente a 8 vinte avos. Então, as frações equivalentes estão aqui de uma forma especial. Bom, vamos em frente. Aqui, se eu quiser, eu posso utilizar a técnica rápida. Porém, eu teria que trabalhar com valores maiores. Eu teria que fazer 5 vezes 15, 3 vezes 15, 5 vezes 4. Então, eu não quero, dessa vez, utilizar a técnica rápida. Eu vou querer utilizar uma técnica especial. Veja só, se você olhar com carinho aqui, você vai perceber que 15 é um múltiplo de 5. 15 é 3 vezes 5. E por causa disso, basta substituir essa fração aqui por uma fração equivalente com o denominador 15. Aí, as coisas ficam bem mais fáceis. Veja, essa segunda fração eu só repeti porque eu vi que 15 é um múltiplo de 5. Na verdade, se eu multiplicar 3 vezes 5, eu obtenho 15. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 3 também. Acompanhe. 3 vezes 5 é 15, aqui está. 3 vezes 3 é 9, aqui está. Então, 3 quintos é uma fração equivalente a 9 quinzeavos. Agora, essas duas frações têm denominadores iguais. Então, basta repetir o denominador, que é 15, e fazer a continha com os numeradores. 9 mais 4 é igual a 13. Então, o nosso resultado é 13 quinzeavos. Então, imagine que você quisesse utilizar a técnica rápida neste caso aqui. Você teria que começar multiplicando 7 vezes 28. Você ia ter que fazer 4 vezes 28. Você ia ter que trabalhar com números grandes. Você pode evitar trabalhar com números grandes? Se você perceber que 28 é um múltiplo de 7. 28 é 4 vezes 7. Então, fica fácil demais. Basta multiplicar aqui em cima e embaixo por 4, que eu vou ter uma fração equivalente com o denominador 28. Acompanhe. A segunda fração eu só repeti. E agora eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 4. Fazendo isso, eu vou ter uma fração equivalente muito especial, porque ela vai ter denominador 28. Veja só, 4 vezes 7 é 28. Eu escrevo bem aqui. 4 vezes 4 é 16. Aqui está. Então, 4 sétimos é equivalente a 16 e 28 avos. Aí fica bom demais, porque essa aqui já tinha denominador 28. Quando as frações têm denominadores iguais, é só repetir o denominador e fazer a continha ou de mais ou de menos, no caso aqui de menos, com os numeradores. 16 tira 1, fica 15 e acabou. A gente pode dizer que 4 sétimos menos 1 e 28 avos é 15 e 28 avos. Estamos quase terminando. Professor, quer dizer que eu sempre posso utilizar a forma rápida? Sempre você pode. Porém, tem algumas ocasiões nas quais é mais vantajoso você utilizar frações equivalentes de uma maneira mais prática. Por exemplo aqui, o 20 não é múltiplo do 16, não é não. Se você quiser utilizar a forma rápida, você ia ter que fazer 16 vezes 20, 7 vezes 20, 16 vezes 7, e ia ter que trabalhar com números grandes. A gente pode evitar trabalhar com números grandes aqui se a gente utilizar o que a gente chama de MMC, o menor múltiplo comum, aos denominadores aqui, no caso, 16 e 20, quanto que é o MMC de 16 e 20, é igual a 80. 80 é múltiplo de 16, é 5 vezes 16, e 80 é múltiplo de 20, ele é 4 vezes 20. Percebendo isso, a gente vai substituir essas frações por duas novas frações com o denominador 80. Embora o 80 seja um número grande, se você quisesse utilizar a técnica rápida, os números seriam maiores ainda, né? Então veja só, como é que vai funcionar aqui? O 16 para se transformar em 80, ele é multiplicado por 5. 5 vezes 16 é 80. Então aqui eu multiplico por 5 também. 5 vezes 7 é 35. Aqui está. O 20 para se transformar em 80 é multiplicado por 4. Então aqui em cima eu multiplico por 4 também. 4 vezes 7 é 28. Então, 35 oitenta avos é equivalente a 7 dezesseis avos, e 28 oitenta avos é equivalente a 7 vinteavos. A vantagem é que essas duas têm denominadores iguais, então eu repito o denominador, que no caso é 80. Aí é só fazer 35 mais 28, que você obtém 63. Beleza? Talvez você diga, ah, professor, mas tem que saber calcular o MMC, né? Para utilizar essa técnica. É verdade. Foi para isso que você aprendeu a calcular MMC. Para isso e muito mais, na verdade. Vamos em frente. Aqui os denominadores são grandes. 24 não é múltiplo de 16. Então eu vou tentar utilizar aqui a técnica com MMC. Eu vou calcular o MMC dos denominadores. No caso, o MMC de 24 e 16. Fazendo essa conta, você observa que o resultado é 48. De fato, 48 é 2 vezes 24 e 48 é 3 vezes 16. Então a gente vai substituir essas frações por duas novas frações com o denominador 48. Então 48 aqui e 48 aqui. O 24 para se transformar em 48 é multiplicado por 2. Então aqui em cima eu multiplico por 2 também. 2 vezes 5 é igual a 10. Essa fração é equivalente a essa. O 16 para se transformar em 48 é multiplicado por 3. Então aqui em cima eu multiplico por 3 também. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 dezesseis avos é equivalente a 9 quarenta e oito avos. E agora fica muito fácil. Basta repetir o denominador. Que no caso é 48. E fazer a continha com os numeradores. 10 tira 9 e fica 1. Dessa maneira. 5 vinte e quatro avos menos 3 dezesseis avos. É igual a 1 quarenta e oito avos. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe este vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho